Rio de Janeiro, terra maravilhosa De gente bamba, de gente prosa Eu fico louco só de imaginar Que quando amanhecer o sol na praia vai brilhar O primeiro dia de arrecadação para o Good Fit Triathlon 2013 Aconteceu em uma data especial Na abertura da Semana Global do Meio Ambiente O que está à sua volta Aqui o clima esquenta, é layback Não tem hora, curta, senta, vibra e faça o que quiser Quem dá as regras é você Um projeto de esporte maravilhoso, parabéns aí Amiga É que agora você não está desperta Hoje aqui ninguém está de bobeira não Cola com a gente e vem fazer essa conexão Mas já é feita de plástico Que já foi retirado da natureza Já é reciclável E se eu não cuidar, eu vejo o peixe que me pode Obrigado Tchau 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 Tchau